Nós vamos para um caso que está dando o que falar. A investigação está desenrolando cada vez mais e olha só. Na verdade, um passageiro usava dados falsos e assediava motoristas de aplicativos. É isso mesmo. Fred Silveira vai chegar agora aqui à tela do Cidade Alerta para falar sobre essa história. Não é falso motorista ali que pegava ou falsificava a identidade para assediar passageiro, não. Era o cara que pegava nomes que não eram dele, falsidade ideológica, e aí ele assediava motoristas por aplicativo. Usou mais de 20 nomes e documentos falsos. Fred Silveira vai trazer agora os detalhes dessa história e o que está acontecendo. Fred, é contigo. Olha, Branquinha, é interessante nós falarmos desse caso porque agora o passageiro, ou esse falso passageiro criminoso, que se passava por passageiro para prejudicar o pai de família, o trabalhador nesse caso. Ele vinha aí aplicando esses golpes, enganando alguns motoristas por aplicativo aqui em Goiânia. Só que o pessoal foi esperto. Quando reconheceu uma nova chamada desse passageiro, o pessoal já acionou os outros motoristas que se reuniram e conseguiram ali cercar esse criminoso até a chegada da polícia. Uma coisa que vocês já vinham, inclusive, tendo prejuízos com esse criminoso. Não é isso? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Branquinha. Boa noite, Fred. A satisfação estar com vocês aqui. Então, nós conseguimos monitorar esse elemento aí. Há quase 15, 20 dias ele já estava fazendo esses atos libidinosos na plataforma e nós conseguimos filtrar. E a gente armou aí uma situação que pudesse dar um flagrante nele. A gente registrou os boletins de ocorrência. Artigo 171, 305, 307, 215 e outros artigos aí que ele está infringindo. Inclusive, ele fez mais de 20 cadastros falsos nas plataformas. E a gente conseguiu monitorar por telemetria e, enfim, pôr a mão nele e chamamos a Romu, chamamos a polícia, ele está atrás das grades. Agora, Branquinha, eu vou chamar até... Vem aqui esse pessoal que está aqui atrás. Fica aqui só para você ter noção. Só aqui onde nós estamos nessa entrevista. Pode ficar aqui atrás dele aqui com ele aqui, ó. Pessoal da direção aqui do aplicativo. Aqui são vítimas. Quem pode falar comigo aqui de uma das vítimas? Você. Você, inclusive, chegou a ser machucada, espancada por esse criminoso. Sim. Como é que foi? Nós já havia organizado, né, para poder embarcar ele, combinado em grupo. E ontem, enfim, nós conseguimos. O rapaz, quando embarcou, conseguiu falar com ele e ele aceitou embarcar. Eu era mais próxima, cheguei primeiro ao local. Quando ele embarcou, eu fui seguindo ele até o momento que ele parou. Quando ele parou, havia chegado só mais um que estava junto ali. E eu resolvi abordar ele. O restante do pessoal não tinha chegado, estava muito longe. E eu abordei. Quando ele viu, né, que ia dar ruim para ele, aí ele abriu a porta, abriu a porta e já me empurrou. E ali nós dois começou a luta corporal. Até o rapaz, o motorista, sair do lado dele e vir me ajudar. Mas conseguimos segurar ele. Está toda doída hoje. Nossa, toda. Não posso nem levantar o braço direito. Ó, Branquinha, a gente está mostrando aqui, ó, o pessoal que está aqui, deixa eu abrir aqui e fazer a abertura aqui. Porque todo mundo aqui, você também foi vítima do mesmo homem. Não, eu fui vítima de outro, não desse caso específico. Mas, Branquinha, a gente hoje passa isso todos os dias. Todos os dias a gente sofre agressão física, agressão verbal. O passageiro hoje não são todos, mas quer humilhar o motorista, né. Nós somos pais de família. A maioria de nós hoje acordamos de 5 horas da manhã para trabalhar. E aí você acorda 5 horas da manhã para trabalhar e vem uma pessoa com má índole, com as propostas indecentes, né. Igual no meu caso, que a maioria, todos nós somos casados. Então, a gente respeita a nossa esposa, respeita a nossa família. E a gente não vê, eu ressalto muito, a gente não vê isso por parte de mulheres, né. Não é questão de opção sexual, é questão de caráter. A pessoa pegar, você acordar 5 horas da manhã, igual eu já recebi esse tipo de proposta, 5 e meia da manhã, a pessoa solicitar a corrida e te oferecer essas coisas. Então, assim, é complicado.